Olá senhoras e senhores, meu nome é Renato Santos, Libertador de Dois. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Antes da gente entrar nesse tema, que eu tenho certeza que é um tema que muita gente tem dúvida, inclusive eu, quando eu me formei, fiquei com muita dúvida também sobre isso. Porém, antes de falar sobre esse assunto, eu quero pedir para você que chegou aqui no canal e ainda não é escrito, se inscreva, ative a notificação e dá um joinha, porque eu tenho certeza que você também tem essa dúvida e quer que eu esclareça. Então, para a gente começar o assunto, para que fique uma coisa mais tranquila, mais fácil você entender, eu vou até sentar aqui, vou sentar para ficar mais fácil a gente entender esse assunto e a gente dialogar sobre isso. Vamos lá, quanto você deve cobrar com o atendimento? Acredite, isso não existe uma tabela, não existe um valor certo para você cobrar no seu atendimento. Até porque tudo depende da sua técnica e exatamente de onde você está. Exatamente isso. Você precisa fazer uma análise aonde você vai atender. Digamos que você esteja trabalhando no centro, algum centro. Quando você trabalha no centro, faça uma pesquisa ao redor para você saber mais ou menos uma média de quantas pessoas estão cobrando por essa técnica que você faz. Se você está em um bairro mais distante, pense a mesma coisa. Agora também tem aquela história, é oferta e procura. Se você tem uma massagem, uma terapia, alguma coisa que você faz muito e você é exclusivo, então você consegue cobrar um valor maior. Ou seja, aí você vê a importância de estudar, de você adquirir conhecimento. Porque quando você adquire conhecimento, você consegue atuar de maneira diferente daquela pessoa que só atua em uma única técnica. Por exemplo, vamos supor que você vai na casa de um cliente, chegava um cliente que é uma massagem relaxante, só que ele está sentindo muita dor lombar ou muita dor na cervical e você atua, você consegue fazer a técnica de ventosa, você consegue acrescentar o seu atendimento. Exatamente, então você acrescenta o seu atendimento. Você faz uma massagem relaxante, trabalhando a ventosa nos locais de tour. Ou seja, isso é um plus, é algo a mais de uma técnica, algo a mais que valoriza a sua técnica, valoriza quanto você deve cobrar, certo? Então tudo se baseia exatamente em cima disso. Do que você oferece para o seu cliente, da onde você está atendendo, quando você cobra muito barato, muito abaixo do valor de onde você está, você acaba desvalorizando a nossa área. E isso é algo muito ruim. Então, o mais correto que eu acho é isso. Você pesquisa cada área, cada técnica em que você atua. Ah, deixa eu virar técnica de ventosa. Pela região, mais ou menos quantas pessoas estão cobrando. E existe uma diferença entre a pessoa cobrar pelo atendimento home care, que a pessoa vai até a casa, e o atendimento no espaço. Então, em cima de tudo isso, você tem que fazer seus cálculos. Eu vou dar um exemplo que eu já vi pessoas cobrando na massagem relaxante aqui em São Paulo. Já vi pessoas cobrando na massagem relaxante R$ 450,00 e pessoas cobrando R$ 50,00. Então, você vê a diferença? Isso é de São Paulo, São Paulo todo. R$ 450,00 para R$ 50,00. É uma diferença muito grande, muito grande mesmo. Não estou dizendo que o cara que cobra R$ 450,00, ele está errado. Muito pelo contrário. Ele está valorizando a área dele, valorizando o serviço dele. Isso também inclui a divulgação que você faz do seu trabalho. Agora, já a pessoa que cobra R$ 50,00, aí assim, eu acho que talvez você tenha que repensar um pouco. Por quê? Vamos pensar o seguinte, você investiu na sua carreira, você investiu nessa área. Então, talvez, se você cobrar muito abaixo do mercado, você acaba desvalorizando toda uma área. Não só para você, a sua mão de obra, quanto também todo o mercado, toda uma área da saúde, toda uma área terapêutica. Então, o mais indicado, na minha opinião, é você pesquisar ao redor, pesquisar na região, pesquisar na cidade, aonde você vai atuar. E baseado em cima disso, aí sim, você coloca um valor. Mas uma dica que eu vou dar para você. Faça custos, se especialize. Quanto mais especialização você fizer, quanto mais custos você fizer, e você puder agregar no seu conteúdo, nessa massagem relaxante, na sua ventosa, você puder agregar na sua técnica, com certeza o cliente vai pagar o valor que você está pedindo. Por quê? Porque ele viu que você consegue, você está preparado para ajudá-lo. Concorda comigo? Coloca nos comentários aqui o que você acha de tudo isso. E se quiser também fazer alguma outra pergunta, me acompanha nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, arroba Libertador de Dores. E se você chegou aqui no canal e ainda não é inscrito, eu quero pedir para você se inscrever, ativar a notificação, ó, e dar um joinha, porque os vídeos aqui são diários, todos os dias, às 19 horas. Tem um vídeo muito bacana de uma terapia que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Muito obrigado pela presença. Gratidão. Tchau, tchau.